Uma cerimônia hoje de manhã no setor militar urbano aqui em Brasília lembrou os 371 anos do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. No dia 19 de abril de 1648, aconteceu a Batalha dos Guararapes, um confronto entre militares holandeses e luso-brasileiros. A vitória dos defensores da coroa portuguesa pôs fim à invasão holandesa no Brasil e marcou a criação do Exército Nacional. A solenidade para marcar a data contou com a entrega de medalhas do Exército Brasileiro e da Ordem do Mérito Militar a instituições, personalidades, autoridades civis e militares. Em seu discurso, o presidente prometeu implantar um colégio militar em cada capital do país. Para ele, o Exército é sinônimo de democracia e liberdade. Esse é o nosso Exército Brasileiro, o Exército de 210 milhões de habitantes. Exército que, nos momentos mais difíceis da nossa nação, sempre esteve ao lado da vontade do seu povo. Exército que respira e transpira democracia e liberdade. Exército que honra a todos nós. É interesse nosso de fazer com que, em cada capital de Estado que, porventura, não tenha colégio militar, que lá venhamos a colocar um colégio em funcionamento. A missão não é fácil, mas o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Os candidatos que pediram a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, devem ficar atentos. O resultado será divulgado hoje. A relação com os nomes que tiveram a solicitação aprovada será disponibilizada na página do Enem na internet. Os estudantes que não forem contemplados poderão apresentar recurso entre os dias 22 e 26 de abril.